Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, né? Vamos hoje fazer uma pizza na frigideira, que é a massa e a base de batata. Aqui tem duas batatas, que elas estão cozidas não muito, saldente, entendeu? Tem dois ovos, para o preparo da massa, e para o recheio tem queijo, presunto, moito tomate, orégano e azeitona, e sal para colocar, tá bom? Bom, aí nós vamos começar assim, ó, ralando a batata, ó. Então, meus amores, aqui já estão as batatas, também não raladas, vou colocar agora os ovos aqui. E uma pitada de sal, que é a gosto, tá bom? Vou misturar tudo aqui, com creme, e vou levar à frigideira, tá bom? Aquecida com um pouco de margarina, tá vendo? Vou colocar a massa. E vou deixar dourar um lado, e vou virar para dourar o outro, tá bom? Então, né, vamos, então vamos virar aqui agora, tá bom? Virei, vou botar o molho aqui por cima. E vou ver aqui, é, tá bom? Tá bom? Tá bom? E o cão manda ali, o cheiro aqui tem resistível. E agora eu vou tampar, tá bom? Com o queijo derreter. Oi, amores, aí está a nossa pizza, a base de batata, a massa de batata inglesa, tá bom? Espero que vocês gostem da nossa receita, e curte, dá o likezinho, se inscreve no canal, e até a nossa próxima receita. Beijo para vocês. Beijo para vocês. Obrigado.